Hello, hello, don't starvianos, aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série com o Wilbur, episódio número 7. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios da série, então vamos continuar a nossa aventura. Bom, no episódio de hoje eu irei fazer uma coisa muito importante, que é fazer um negócio de petróleo, aquelas coisinhas, só que eu acho que eu vou precisar de gears. Então eu acho que eu vou ter que mudar ideia. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Preciso fazer esse drill, eu preciso de um desse. E preciso navegar bastante. Bom, o objetivo meu é fazer isso, mas talvez eu não consiga. Até lá eu quero marcar onde será a minha base. Esse piso aqui eu vou usar para fogueira, não tem utilidade para mim, só que eu preciso saber até onde irá a minha base. Para eu começar a fazer mais bauzinhos e começar a colocar o saco de areia em volta, pelo menos para ficar bonitinho. Eu realmente queria muito gears. Então são oito. Tranquilo. Esse aqui fica aqui, não sei se piso voa. Mas vamos lá, vamos aproveitar esse mod e ver se ele mostra. Em onze dias, seis dias para vir o Seonator. Então no próximo vídeo nós teremos Seonator. Quer dizer, não sei se é certeza que vai acontecer isso, mas o mole está dizendo. Deixa eu pegar umas coisinhas para a gente explorar um pouco. Como não está chovendo tanto, como é que eu tenho noção se está chovendo tanto? Eu estou com um de molhado. Então não tem por que eu usar guarda-chuva então. Quando ficar com skins aí eu uso. Perfeito. Vamos fazer aquele Seonator bolado. Eu posso colocar três peixes, mas como eu tenho carne de monstro, a gente usa carne de monstro. E como que eu faço para deixar tantos itens no chão, sendo que o negócio está brabo? Rapaz, me basta um caos. Esses itens não afundam mesmo? Então deixa jogado por aí. Interessante. Tenho vinte desses. Rapaz, eu acho que nós podemos fazer nossa maquinazinha já então. Calma aí. Pelo menos para adiantar essa parte no vídeo. Deixa eu só confirmar o que eu preciso. Papagaio, quatro tábuas e um chapéu. O negócio da tábua aqui vai ser um pouco mais difícil. Preciso muito explorar então para ver se eu consigo chegar até os cavalos. Porque tem um local, como eu disse, que tem cavalos. Que é certeza. Mas eu não posso ficar contando com isso porque é a pura sorte. Deixa eu fazer um teste. Eu não sei se essa fogueira alcança para chocar esse ovo. Se ele levantar é porque alcançou. Olha assim, funciona. O problema é que vai demorar bastante. Bom. Tranquilo. Esse ovo eu não vou deixar não então aqui. Porque ele vai acabar estragando. Eu tô com bastante ferramenta. Poucos itens. Eu preciso de bastante madeira. E eu acho que tá na hora de explorar outro canto do mapa. Porque o esquema é esse. Já que os cavalos não chegam. E o pior é que no começo é muito chato em relação aos cavalos. Mas passa do dia 100, 150, chove o cavalo. Você não aguenta mais tanto cavalo que fica na sua base. Deixa eu pegar e aproveitar esse aqui. Se eu não me engano são oito pisos. Pelo menos a gente marca certinho a nossa base. E se precisar eu aumento. Vai, vai, Wilbur. Ai, caramba. Podemos também pegar bastante madeira. Pra poder fazer um... A gente costura. Já que no Hamlet eu não consegui. Aqui eu consigo fazer bem fácil. É, tem a relação das teias, né. Oito teias. Mas tranquilo. Simbora. Eu queria muito uma gear pra geladeira. E uma gear também pra fazer o... Um poço de petróleo. Eu sei que tem fonte de petróleo por aí. Que eu posso minar deles. Mas eu gosto de fazer perto da minha casa. Porque assim eu sempre estou ali. Olha, achei o cérebro. Cérebro aqui é bom, hein. Isso aqui é o menos 50 de sanidade. E dá pra fazer um itemzinho que... Você consegue fazer várias coisas de outras DLCs. Não vou mexer com isso agora. Mas voltando. Você tá perto da sua base. E assim você consegue bastante óleo. Eu gosto bastante do óleo pra jogar na fogueira. Muito bom isso. Enquanto isso a gente vai comer nesses peixes. Só pra ganhar espaço. Será que tem caça-níquel pra cá? Olha, tem chance. Mas eu acho que não vai ter não. Deve sair dessa ilha aqui. Mas as ilhas são muito parecidas umas com as outras. Pode ter Dory Doi também. Olha só. Tem um rapaz aqui e uma garrafinha. Tá. Essa garrafinha eu queria muito. Porque isso me leva até uma ilha. Isso me leva até presentes. Isso me leva até gears. Uma coisa puxa a outra. Eu acho que pra cá já não tem mais nada. Esses bífalos ali estão... É isso que eu tava comentando. Na terra. E eles são muito agressivos na terra. Então tem que tomar cuidado com esses caras. Se bem que eu acho que deve ser coisa de estação. É, realmente eu acho que deve ser coisa de estação. Nessa estação eles estão tranquilos. Eu não vou matar eles não. Embora o chifre deles seja muito bom. Eu só não vou matar porque... São três. E aqueles dois também vêm pra cá. Então eu acho que não compensa não. Mas simbora. Deixa eu só pegar um pouco de palha. Qual que era... Por que eu queria madeira mesmo? Pra fazer baú, né? Tá, já estamos aqui então. Eu acho que vou pegar um pouco. Vou pegar um pouco dessas árvores. Vou fazer um mini corte aqui rapidão. Ah, olha só. Parece que é a vingança. Um, dois, três. Pronto. Não tem pra quem se esquivar. Assim, primeiro você deixa dar o bote e ataca três vezes de lança. Com um S são quatro porradinhas. É impressão minha, eu achei outra madeira viva. Caraca, essa série aqui tem bastante madeira viva, hein? E com o machadinho você ataca quatro vezes. Eu sei como é que funciona, entendeu? Essas coisas. Por isso que eu me saio bem no shipwrecked. Às vezes me escapa aqui os comandos. Eu sei que com uma lança eu vou matar a cobra em três porradas. Por isso que eu deixo ela atacar. Às vezes na hora que ela vai atacar o mato, ó. Mas se você tiver com um personagem que tem menos poder, então é bom você esquivar. Ataca duas e esquiva. Eu consigo fazer quantos baús com esse? São doze e vinte e quatro. Eu disse pra vocês que eu irei colocar vários sacos de areia em volta na ilha, né? Que é pra próxima estação. E tem uma coisa. Usa bastante bambu, viu? Pra cada pack de saco de areia você precisa de dois panos. E pra fazer pano você precisa de três ou dois. São três. Então seis bambus pra fazer um pack de areia. Então se usa muito. Opa, quatro. Finalmente peguei quatro. E olha só o que eu achei aqui. Uma tabunha. Isso aqui é pra fazer um mauzinho. Isso aqui é comida, tá? Eu sempre deixo aquelas coisinhas de comida porque vai que eu preciso em algum momento. Então eu já tô meio que prevenindo. Já que enquanto você não tirar o atum da lata... A lata fica pra sempre. Vamos lá pegar o tesouro. Vamos torcer pra vir uma gear. Se vir uma gear... Nossa, vou ficar muito contente. Eu já faço a geladeirazinha. Só falta uma geladeira na minha base. Pra ter uma coisa decente lá. E pra cá. Tem chance de ser o caça-nico. Sempre que eu vejo uma ilha dessa, eu acho que é o caça-nico. Bom, temos uma coisa aqui. Uns tesourinhos. Eu vou dar uma olhada em volta pra ver o que nós temos. Eu vou pegar um pouco de concha. Pra eu fazer um barco reserva. Assim que eu conseguir um tempinho e itens, né? Se bem que eu tô levando bastante semente. Vou plantar na minha ilha. O máximo que pode fazer é cobras. Isso não é um problema. Porque poderia virar um bó, essas coisas. Mas cobras é tranquilo. Nossa, veio três cobrinhas. Como você mata três cobrinhas. Ataca duas. Foge. Deixa atacar. Sempre deixando atacar. Mas como a outra focou no peck and bangings. Então não deu ruim. Já vou pegar mais madeira aqui. Aí sim, jogo. Moeda. Tá bom. Esse aqui eu vou ter que usar mesmo. Não foi assim de tão ruim as coisas, mas... Poderia ter sido melhor. Aqui é um baúzinho pronto. Essa ilha definitivamente está tranquila. Ready to respawn. Hum. Será que o Tiger Shark tá lá? Tá falando que ele tá pronto pra spawnar. Mas às vezes ele tá falando pra spawnar na água. O Tiger Shark tá muito longe. Ele tá pra cá, ó. Totalmente oposto de onde eu quero ir. Então a gente vai seguir aqui, ó. Rumo pra cá. Em busca dos cavalos de gear. Ah. Não, 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 não. Como assim, jogo? Olha, até perdi o foco. Ai, vai matar o bichinho. Ele vai cair em cima de mim. Tá, já era. Eu preciso de... De umas coisinhas. Eu acho que... Estamos bem. Olha só a luta do macaco com o tubarão. Estou com a armadura, né? Tranquilo. Uma, duas, três. E já era. Uma, duas, três, quatro. Ah, você viu que o jogo travou, né? Uma, duas, três. Quando ele erra a cabeça, bate quatro. Eu acho que não precisa tanto assim, não. Eu acho que eu... Isso que eu ia falar. Tá, vacilei. Espera um pouquinho. E adivinha onde está a madeira? Na bolsa. E onde está a bolsa? Na água. Interessante. Esse vento não vai ajudar. Infelizmente, eu morri. E sim, a série acabou. Infelizmente. O que é irônico, porque eu acho o Tiger Shark, o segundo boss mais fácil do jogo, atrás somente do Quacken. Mas o que me matou foi esse vento. Eu estava me esquivando dele, só que o vento me deixou lerdo e ele conseguiu me pegar. Porque eu me esquivei dele. Não foi uma coisa de eu fui de encontro e ele me atacou. Então, o vento me atrapalhou. Eu estou nesse modo aqui agora, pra matar ele. Sim, nesse momento o vídeo acabou, né? Eu vou mostrar só pra aqueles que querem ver uma luta entre um macaco e um Tiger Shark. Porque eu spawnarei ele com código agora. É só porque eu não irei fazer uma série tão cedo com o Wilbur. E eu acho que muitas pessoas iriam gostar de ver. E o que me matou foi realmente eu não ter ido para o barco, pegado a minha bolsa e ter feito outra armadura. Se eu tivesse feito outra armadura. Mas realmente, o que me matou foi o vento. Pode ser de tarde mesmo. Vamos lá. Vamos usar as mesmas coisas. Simbora. Vamos ver se eu morro de novo para o vento. No modo teste. O vento te deixa muito lerdo. Então, quando eu estiver ventando, você sai de frente dele. Nossa, ele tira 18 por bocada. Eu tinha bastante vida até. Só que minha armadura estava com 10. Aí quebrou minha armadura e ele tirou o restante. Eu acho que na hora que eu estiver ventando, é bom você atacar umas duas vezes só. E eu uso o mouse. Se eu usar esse teclado, mas eu vou treinar um pouco. Olha, estou usando o teclado agora. Muito mais fácil. Eu vou ter que treinar isso. Porque o que eu faço? Em série, eu clico ali. Aqui não. Mais uma. Vamos lá. Esse aqui não é tão difícil. Eu poderia ter matado ele sem levar golpe. Na série do Woodlag mesmo, eu matei ele tranquilamente. Não foi o personagem. Foi o vento. Ah, Bruno. Sempre tem alguma coisa, né, Bruno? Sim, é o vento, é a chuva. Não, mas foi o vento dessa vez. E eu vou matar ele antes de escurecer. Porque meio que eu sou obrigado. Tá, eu tenho que treinar esse aqui só. Com o teclado. Sim, fazem quatro anos que eu jogo. Eu acho que ele foi embora. Doce pra ele, né? Final da vida e ele vai embora. Deixa eu ver. Às vezes ele tá por aqui, ó. Olha só. Temos uma lombra... Ah, ele ali, ó. Bobão. Peraí que eu mato ele aqui mesmo. Eu não tenho acesso a ele, pelo jeito. Ele bugou. Vem pra terra, meu amigo. Ele deu uma bugada ali. Ah, ele deu uma bugada porque ele... Nossa, se eu tivesse pegado um barco... Geralmente quando ele foge, ele fica pra cá. Ele sempre vai em linha reta e às vezes ele tromba com uma ilha. E o esquema é procurar ele e já era. E só pra quem quer saber o porquê eu queria matar um Tiger Shark... Eu queria fazer uma Dumbrella. E aí, chapéuzinho que te protege 100% da chuva e raios e trovões. Então... Se a série tivesse durado, eu teria feito isso aqui, ó. E o nosso próximo boss... Nós vamos matar aqui mesmo. Que é o Sealeido. Esse é o Sealeido. Eu consigo matar de boa ele. Com ele, se eu estiver aqui, assim, ó. Atrás de uma pedra ele não me puxa. Porque se eu não ficar atrás da pedra, ele me puxa e eu vou parar lá no meio do ciclone dele. Só que tá ventando, ó. E não é muito eficaz. Ele não tem tanta vida, tá? Eu acho que ele vai erguer o braço. Tá, erga o braço aí. Tá, eu erguei o braço. Mesmo eu colado nele, ele não me puxa. Quer ver? Ele vai lá e me puxa. Eu não posso virar a câmera. Se eu virar a câmera, ele me puxa. É uma coisa bem estranha. Uma vez eu fiz isso. Eu tenho que treinar aqui, ó. Apertar o F e o A. Só duas porradinhas. Ele vai puxar a qualquer momento. Eu acho que aqui eu não sou puxado. Bom, se eu for puxado, já era. E é claro que eu não ia matar ele desse jeito. Eu iria matar ele com rambete ou com uma espalha do peixe-espada. Ah, ótimo. Deixa eu me esquivar dele agora. Você pode fugir dele, tá? Também. Já que eu estou morrendo. O que eu faria? Eu faria o quê? Eu faria uma armadura de... Dessa. Eu estaria com desse. E eu, com certeza, teria uma receita que é o Surf and Turf. Erguei o bracinho. Esse barulho é o barulho que ele puxa. Então, corre. O Gilbert corre tranquilo. Pena que eu estou com uma arma bem ruimzinha. Tá? Para acelerar esse processo, eu vou pegar uma arma aqui. Por mais que eu não tenha, eu sempre uso. Essa aqui. Eu só quero mostrar para vocês mesmo o que sobraram no vídeo. Como é a luta contra ele. Vai, ergue o braço. Erguei. Essa Cutlass Supreme, ela dá 68 de dano. É uma maravilha das maravilhas. Ela tem o mesmo dano que a Dark Sword. Só que a Dark Sword tira a sanidade. Ela não tira nada. Eu não consigo, ó. Eu tenho que sair com esse. Acertou. Eu tenho que treinar esse kite, meu. Ai, caramba. Atrás da pedra. Ai. Quase. Esse é o melhor método, eu acho. Ficar atrás da pedra. É, o kite meu está um pouquinho ruim. Caraca, você está me acertando daí, amigo. Vai, ergue o bracinho logo. Eu estou bem em cima dele. Eu acho que ele vai me puxar. Quer saber? Vou mostrar para vocês o que acontece. Mas eu acho que eu morro. Deixa eu pegar um pouquinho mais de vida. Da próxima que ele ergue o bracinho, eu vou deixar ele me levar. Ih, morreu. Não, mas eu faço o osso, só para vocês verem. Matando esse bichinho vem Krampus. Automaticamente. Se vir uma Krampusack, é mentira. Uma coisa importante é que ele droga uma hélice que você faz um motorzinho de barco. Vou deixar ele me levar, ó. Olha só, ele me puxou. Estou de armadura, é claro. Tirou muita coisa minha, hein. Fora que ele levou minha arma. E vamos morrer agora, hein. Encerrar morrendo. Morrer. Morrer. Então, eu aviso ele que ia morrer. Então, pessoal. Essa foi a série do Wilbur. Lamento por ter morrido lá. Mas a minha desculpa dessa vez é o vento. O vento me deixou lerdo e ele me alcançou. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o canto de like. Até a próxima aí. Falou. E aí E aí E aí E aí Obrigado.